Fala pessoal, Rodrigo Costa falando, eletrônica para tudo ponto com Olha isso aqui na bancada, eu estou no ângulo de frente, estou sozinho aqui Não tenho a ajuda da grande diretora Um umidificador de ar aí, o vizinho descobriu que a gente mexe com eletrônico mais uma vez Dá uma olhada aí, porque parou de ligar, não está funcionando, blá 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 Entendeu? Não sei para que essa parada em Manaus, onde a gente tem que virar peixe para respirar Mas tudo bem, apesar que ultimamente anda mais seco Bom, esse negócio é o aparelho e eu estou aqui na bancada com o dito cujo já aqui na frente Rodrigo, e cadê o galão dele? Eu já tirei nem botei galão, porque não precisa de galão Porque ligando ele aqui, ele deveria acionar o LED bem aqui na frente, vocês conseguem ver? E aqui regular, mas o lance é, esse aqui está com problema tal Que mesmo ligando na tomada, ele não acende nada, nem liga o LED Entendeu? Eu tenho aqui a tomada dele e tenho aqui a tomada da rede Ok? Ligo e aqui atrás, nada, não acontece nada Aqui, está vendo? Não tem nada, não chega nada Então a gente tem que ver, analisar esse aparelho aqui agora para ver o que pode ser Porque eu não faço a mínima ideia também Então eu vou desligar aqui da tomada E vamos partir para a análise Talvez esse vídeo fique longo Então, espero que tenham paciência Vamos lá, vou ter que abri-lo Ó, marca Deu para ver, né? O cara disse que não tem dois meses de uso Tá, bivolt 26 watts Beleza, vamos ver Então vamos lá Dois parafusos aqui embaixo Saiu o primeiro É um ultrassônico, pessoal Eu não sei não Mas Eu vou de cara para a fonte, né? Porque ele não está ligando Então eu não vou botar a culpa em outra coisa agora Tá, tirei os dois parafusos Ah não, tem quatro Tem mais dois, ó Um aqui e outro lá Eu cego mesmo Quatro parafusos E vamos lá Já está solto aqui Eita ferro Olha aí essa parada, pessoal Coisa meio úmida aqui por dentro Ó Muito legal, não, né? O coolerzinho aqui O gerador de ultrassom Olha quanto conectou, pessoal Quanta coisa aqui Bom, vou dar uma afrouxada aqui Para ver Isso aqui está muito molhado Isso aqui não era para estar molhado assim, não Isso não é um bom sinal, não Vocês estão vendo lá dentro, ó? Não sei se dá para ver Ateneu uma outra luz aqui Ó Está meio úmido Olha ali dentro, ó Está vendo lá, pessoal? Ó Aqui a placa de ultrassom Provavelmente BU406 E eu acho que eu já estou vendo Sinal de problema aqui, pessoal Dá uma olhada ali, ó Bem aqui nesses resistores Vamos ver Olha o que parece Está meio enegrecida A parada ali dentro É o que eu estou achando Cadê o foco? Será ou é só cola? Será ou é só cola? Não sei Tem que ver, né? Mas Está tudo meio úmido por aqui Parece que é só cola, sabe? Parece E Cooler molhado Pessoal Pessoal Eu não vou tomar muito tempo de vocês O que eu vou fazer vai ser Vou agora secar esse aparelho Vou dar um pause Vou secar Para vocês Vai ser rápido Mas vou secar esse aparelho Vou ver se está chegando a alimentação E eu digo para vocês O resumo da história Caso eu consiga concluir com sucesso Tá bom? E se não conseguir Também aviso Mas vamos lá Está aqui a fonte de alimentação dele Um aparelho bivolt Né? E está aqui a placa ultrassônica Ultrassônica Que aqui, ó Vibra ultrassonicamente Né? Por aqui sai O vapor E assim a gente É um funcionamento básico Então vamos ver Vamos ver como é que funciona isso aqui Bom pessoal Voltei aí com o nosso Aparelho Né? De Humidificador E pessoal Vou dizer para vocês o seguinte Eu acho difícil recuperar Tá? Isso aqui é uma parada Quase que descartável Infelizmente Existem peças Mostra aqui diretora Que podem se recuperar Aqui está o ultrassônico Que gera ultrassom E por aí vai Tem coisa aí interessante Mas a placa toda Quando eu mostrei para vocês No início desse vídeo Diretora dá um zoom lá Ó Tudo marrom Dá bem zoom mesmo Pessoal vê Tudo ali dentro Eu tive que limpar já Com cotonete Tá? Peguei cotonete pessoal Para limpar Porque Estava tudo molhado O problema que deu aqui Nesse aparelho Caso ele não tenha de fato Conceito Que ainda estou lutando Tira o zoom diretor Eu Pessoal ele estava Ele É como se ele tivesse Mergulhado dentro da água Tudo Tudo isso aqui Tá? Cooler Tudo ficou Alagado Tá? A cor da placa ali Mostra que tudo ficou alagado Inclusive aqui Que aqui é a placa da fonte Tá? Parece que está bonitinho agora Porque o Rodrigo enxugou Tá? Mas vejam vocês Eu estou desconfiado Dessa linha aqui em principal Já medi o primário da fonte Interessante é Que o fusível Está bacana Não tem problema Ou seja O fusível não queimou Entra a força por aqui O fusível não queimou Aqui a gente tem um MOSFET de potência Que aguenta até 600V na carcaça dele Transistores NPN Bem antigo pessoal 18, 10 e 10 18, 15 e 10, 15 São transitores complementares NPN e PNP Tá? Que dão tipo um start Nesse MOSFET Gera aqui o primário da fonte Ok? Mas aqui a gente tem um acoplado óptico Lembra lá do vídeo aí Da série que a gente está fazendo 8, 1, 7 e tal Eu estou desconfiado desse cara aqui Por alguma razão não Porque já testei E estou achando estranho E eu estou reparando aqui A linha deles Deixei para fazer na frente de vocês Ó a diretora Mostra aí como está meio preto ó Essa linha aqui Alguma coisa estranha Aconteceu nela pessoal Ó Ó Olha lá Eu raspando ó Ó Olha como sai fácil ó Olha isso Tá vendo pessoal? Sem fazer força Só com a chavinha de fenda ó Por aqui passou uma corrente a mais Mas Rodrigo Uma corrente a mais aí Não deveria ter queimado? Sim Na teoria sim Tá? Mas Esse aqui é um acoplado óptico Que isola o primário do secundário Então pode ter sido esse cara aqui Do puçaco Tá? A gente tem aqui o TL431 Que é O regulador Vamos dizer assim O que analisa a tensão Tem aqui dois É Varistores Mas meu amigo Eu estou desconfiado desse cara Então o que eu vou fazer? Já liguei aqui o ferro de solda E eu vou dessoldar Esse TL431 Mentira Esse 817C aqui Mostra lá diretora Dá zoom Ó Vou tirar esse cara daqui Tá vendo que tá tudo preto pessoal? Pra vocês terem ideia Tudo Tudo isso aqui molhou Tá? E é estranho não ter dado curto Mas beleza Curto a fonte não tá não Eu vou E também tem outra Eu posso até recuperar a fonte Ela libera três Duas tensões por aqui Tá? Eu que desconectei Por aqui ó Entra lá na placa Pra alimentar aquela placa Esse plug E por aqui Sai duas tensões diferentes Eu não sei quanto é Se é 5 e 10 5 e 12 6 e 12 Enfim Então eu quero fazer essa fonte funcionar Pode ser que ela funcionando Exploda a outra placa lá Mas não importa Beleza Eu vou dissoldar esse 817 daqui E pra calhar A gente tem o testador De acoplador óptico Que tá bem ali Por sinal eu tenho um outro único 817 Que quem acompanhou aí a série Tá acompanhando Esse 817 eu tirei de uma outra placa De uma fonte chaveada também Que foi Essa aqui Uns vídeos atrás Beleza? Eu tirei ele bem daqui Ó Olha lá 817C Pessoal então vamos ver qual é Eu vou dissoldar esse cara daqui Vou testar no nosso testador Ainda que tá aqui em fase prototipal E sei lá E ver se o acoplador tá no saco Se ele funcionar Eu vou dizer pra vocês O problema é muito mais embaixo E aí eu digo É melhor eu falar aqui pro vizinho Compra outro aparelho desse Que não é tão caro Porque pra substituir Essa fonte aqui não vende Essa placa não vende E vão ser vários componentes Por quê? Eu já desconfio aqui Do acoplador Tem alguns resistores aqui Que eu desconfio Alguns diodos também Que por acaso vão nessa linha Que eu mostrei Fora essa placa Então pessoal Não vai valer a pena Mas eu digo pra vocês O resultado positivo ou negativo No final Como vocês sabem Já me conhecem É isso aí Pessoal ó Pra fechar o vídeo Aparelho umidificador Marca Techline Tech Beleza Não compre isso E É o seguinte Tá aí ó Placa de controle Cheio de FI aqui ó Placa de controle Da Célula Responsável Por gerar Ultrassom Beleza Tem mais uma porrada de coisa Aqui ó Tem aqui ó Tem aqui ó Não vai dar pra ver Mas aqui tem um fim de curso Heller Heed E aqui a fonte A principal né Ela gera 1434 volts E eu digo pra vocês E eu digo pra vocês Tinha problema na fonte Tinha problema na fonte Mostrei no vídeo anterior Se não mostrei falo O problema tá aqui Diretor da morte Deixei alto Vou mostrar aqui agora Mas vou mudar Diodo e zener Um N4748 De 16 volts Pessoal Tá bem ali ó Tem dois Tavam em curto Mas Rodrigo No início a lâmpada Série não entrou em curto Não acendeu Porque a potência é pouca deles Tinha também resistores aqui Polarizadores Dos Transições de potência Ruins A variados E aqui ó Também Na placa Responsável pela geração de ultrassom Aqui Bom pessoal Moral da história Agora Fiz a substituição Desses componentes principais Tenho aqui Não vou nem Fazer detalhes Mas tá aqui E vou mostrar pra vocês o seguinte Mostrei lá no início Se não mostrei Quando eu ligava Como é que é essa parada Que é essa coisa chata Sabe pessoal Não é assim É assim mesmo Tem que encaixar aqui Eu sou um cara meio chato mesmo Também Tá Ele encaixa aqui Não compre esse aparelho Não gostei Não gostei mesmo Tá Não recomendo Esse tal de Techline é Tech China Beleza Então tem aqui E Quando a gente ligava Aqui no botão Não sei se vocês viram no início Isso aqui Nem acendia Por bem A moral da história é Quando tem água Acende azul E quando não tem Acende vermelho Vamos ligar Tá aí Tá aí Tá aí vermelho Isso aqui é pra sair vento Não sai vento Porque tá desligado Aqui Aqui sai o vento Mas tem detalhe Quando Essa peça aqui Que tá ali embaixo Vem pra cima É pra ficar azul Olha lá Tá aí Tá azul Que ele entende Como se tivesse água E aqui começou A sair O vaporizador Então pronto Moral da história Controla aqui Se sai mais vento Ou se sai menos E agora tá funcional Olha lá Viu É isso Consertamos aparelho Demorou um tempo Comprei componente Mas tá funcional Mas eu não recomendo Essa marca Vou entregar pro vizinho Vou entregar pro vizinho Aí Isso aí Diretora E Não compra essa marca Tá Recomendo uma Black & Decker Aí Porque quando não tem água Ele desliga sozinho E por aí vai Mas Tá funcional Esse é o vídeo E Tec 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 Line Fica na Line Só Tá bom Fica com Deus Um abraço E tchau Audio Jungle Audio Jungle